Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o John, vocês vão avisar mais um vídeo aqui no canal E galera, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma coisa que vocês já devem imaginar Só por ver esse vídeo aqui de cola, que é slime Mas galera, é slime sem borax, com um ativador que é água boricada Um pouquinho de bicarbonato e um pouco de detergente pra ativar nosso slime e ficar muito bom Eu vou mostrar aí depois a slime que eu fiz essa semana Testando isso pelo canal do seu Nilson... alguma coisa Aquele velhinho que fez a slime, que falou que foi a melhor coisa da vida dele e o sonho realizado Então eu vou estar ensinando vocês como é fazer, como que faz Vou pegar a cola, vou pegar a cola e vou ir despejando dentro de uma vasilha Eu não vou colocar muita não, porque eu não quero muito slime que eu já tenho Então vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem Agora galera, vocês vão pegar água boricada, um pouquinho de bicarbonato Vocês podem ainda falar, não é John, mas isso daí pode ser borax Não, não é borax galera, eu juro pra vocês que isso não é borax Vocês vão estar pegando também um SBP, um detergente aqui, ó Deu esse vermelhinho e essa aqui é a slime que eu fiz que depois eu vou mostrar pra vocês Eu peguei a água boricada, despejei um pouco, peguei o bicarbonato, joguei Peguei isso daqui e joguei, aí na hora que eu comecei a mexer, ó Pra poder dar o ponto, eu não quis capturar a mídia Não, que merda, aí você vai pensar que é mentira Mas aí vocês vão jogar e vão mexendo, joga pouquinho e mexe, ó Tem que ir mexendo, depois eu filmo quando eu tiver mexido bastante Galera aí, ó, ó Ela vai, ó, ó isso Vai pegando a consistência, mas você tem que mexer bem Porque, tipo assim, não pode mexer um pouquinho e ir colocando muita água boricada Senão ela vai passar do ponto e vai ficar muito dura Aí você mexe muito, aí você vai ver se ela ficou no ponto Se não ficou, você coloca mais um pouquinho e mexe bastante Porque você vai mexendo e ela vai endurecendo Aí quando você for brincar, você vai mexer muito, com certeza Aí ela vai endurecer totalmente se você ter colocado muita água boricada Aí vai colocando uns pouquinhos e vai mexendo E galera, eu só coloquei um pouquinho daquele do início E ela, ó, já tá ficando no ponto, ó Não tá agarrando muito no pote Aí você tem que mexer muito e muito mesmo Tá bom? Bem lavada e seca, você, ó, vê se ela tá grudando, ó Na sua mão Tem gente, ó, que gosta dela assim Eu, por exemplo, viro ela grudando Aí você pode deixar o jeito que você quiser Eu vou deixar ela assim mesmo E vou botar aqui na mesa e mexer aqui pra vocês poderem ver Ela nem tá muito agarrando, ó Ó, viu? Ó, aí é importante você limpar o lugar que você for brincar com ela Pra poder não sujar Se você quiser deixar ela assim mesmo Aí, ó, você vai Tira do pote, ó Não sei se aqui dá pra ver Aqui assim, ó Eu gosto dela Bem grudando, ó Grudando nos dedos assim Ó, mas você vai mexendo Ela vai soltando É muito bom Brincar Mexer com slime Slime é muito bom Hum Ó isso, ó Eu gosto muito dela assim Tá vendo? Ó, mas virou slime Você deixa no ponto que você quiser E galera O vídeo de hoje é esse Ensinando como fazer slime Valeu, falou e tchau E deixa o seu like Galera, vocês podem estar perguntando Quanto que custou pra fazer essa slime, ó Essa água boricada aqui Ela custou Dois reais Detergente Provavelmente sua mãe já compra Pra poder lavar as louças aí na sua casa Então você deve ter Isso daqui, galera Deve custar Um real Não sei Eu comprei isso aqui por um real Se eu não me engano 100 gramas Isso daqui Um real E rende muito Era um saco De sacolé muito grande E a cola que eu dei mole Galera, que eu comprei por Que é Dezenove reais Mas você compra cola Daquele mesmo tamanho Por dez reais Que eu já vi Mas eu não comprei Porque na época Não tinha esse negócio Mas Ainda tem cola muito barata Em lugares que você pode encontrar Tá bom? É isso Valeu, falou e tchau Ah, galera E vocês falam que Slame tem que fazer um tal De clique Clique Sei lá como eu falei isso Ela tá fazendo Tchau Tchau Tchau